Legendas por TIAGO ANDERSON 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 ai 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 pronto cheguei tá, meu time tá respawnando pra cá, é isso mesmo? acho que sim, você já conhece o BF3, então eu não preciso explicar como é o BF3, então enfim eu vou pelos cantos de novo, vai eu vou morrer, isso sim, mas eu vou, não tem problema não você joga aqui, eu jogo de qualquer jeito, eu não sei, eu não sei o que eu estou fazendo eu vou rushando pra cima dos inimigos e morrendo e morrendo Aí eu morro mais um pouco Depois eu morro de novo E eu não sei Não sei quem é Perdido Pronto Consegui um holographic Eu não tenho nada nisso aqui Acho que eu tô nível 14 Alguma coisa assim Então Aquele amigo Aí eu não sei nem quem No que eu tenho que atirar Tá, cadê o cara? Eu vi um cara aqui Cadê o cara? Olha ali Aí, aí, tão atirando em mim Tão atirando em mim Hum Parou de tirar em mim Cadê o cara? Ele sumiu Não sei Ah, ele tá aqui em cima Tem alguém aqui em cima Vou por baixo Porque assim Se ele tentar voltar daqui De cima eu pego ele Se eu não tomar uma snipeada Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Vem aqui, cara Vem aqui, vem aqui Vem aqui Hum, lambida Tá vindo o cara atrás de mim Não, acho que não Tem sempre a gente A gente ali no Naquele Andai-me Falou, cara Que é meu corpo, né Que é meu porco Não, não vai ter Não vai ter Isso não é possível Denied Do deny Eu nem jogo maba Mas, enfim Por que sempre tem sniper Mirando em mim? Sai de retro Nossa, foi muito perto Ele arrancou 50 da minha vida Sério? É isso que eu não entendo No BF3 Qualquer tirinho Já arranca metade da sua vida E não Não é assim que funciona a vida Na verdade é Porque qualquer tiro Já te mata Praticamente Então, sei lá Não é bom ficar aqui E cara Ah Como assim? Ah, não Sério O que? Não Ele me deu um headshot Tá Tá bom Justo Justo Ok Se é 39 da vida dele Ele vai me dar um headshot Tá bom É a vida É assim que funciona Jogos da vida real Infelizmente Peraí, o que? Não entendi Acho que foi facada Tá, vamos por aqui Nada aqui 130 Tickets Não, não vai Se mata as pessoas assim Você acha que vai sair assim? Não Não é assim que funciona Assim, assim, assim Só fala assim, assim, assim Várias vezes assim Mas enfim Nada aqui Nada aqui Eu nem sei que arma é essa Eu tenho que ver depois Assim que eu morrer Eu vejo E se vocês tiverem dicas De como jogar essa birosca aqui Eu tô aceitando facilmente Já tem gente aqui Matou ali Aqui é meu Eu roubei frag mesmo Tô nem vendo Tem mais um negro aqui Que eu vi Cadê você? Cadê você? Eu vou morrer Ó, tem dois ali embaixo Vai, filhão Foi um Foi Ah Ele me mata Eu matei antes Ah Por quê? Aí me perguntam Por quê? Eu não sei Um cara ali Eu sei espotar, pelo menos E coisa que poucas pessoas fazem Nesse jogo aqui Pelo que eu reparei Sério que eu não tô acertando, cara? 50 mil tiros Nenhum? Nenhum mesmo? Sendo que ele tava na minha mira Tá bom Funciona sentar o dedo nisso aqui? Tipo, se eu conseguir controlar o recoil da arma Será que funciona? Se funcionar, me diga nos comentários Porque eu não sei jogar isso Tipo, eu não sei mesmo jogar isso Eu vi Sumiu Ali Ah, bem no rabo Tem gente aqui, ó Deitou Nossa, o cara de shotgun morreu ainda Pulado no outro e morreu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ni, 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 ni Corre, zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague Quanto mais Quem dá mais dano Pega o kill E é assim que funciona Devia funcionar A SPOT-TI Sniper ainda Aqui tem nada Nada aqui O time até que tá bom, ó 167x109 Aê Headshot Pelo menos eu sei mirar também Coisa que não é muito difícil, mas Como sou eu, né Então, sei lá E a cara Para de samaraia Ah, não Vou morrer Vou morrer Eu tô com a K74 Legal Sabia não Eu só jogo de médico nisso aqui também Porque eu tô jogando TDM O time deathmatch Então, acho que é mais útil Para o time ficar se revivendo Já que retorna um ticket Se a pessoa não morre Acho essa ideia bem legal também Ai, ai, ai Tem nego aqui Corre, corre, gente Corre que os granatos Explodindo tudo Grande, aleluia Vale, aleluia Eles tão tudo na direita Ali, ó Boom Tinha um outro aqui Cadê ele? Não sei Sumiu Ai, 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 ai Toda vez que tem que correr em campo aberto Eu me desespero Eu não sei o que fazer Sempre assim Nada ali na esquerda Então corre Corre e pula Corre e pula Corre e pular também é uma boa? Ou tipo, só sair correndo já Já dá também Tem nego ali Mas eu não posso botar a cara Ah, não Você tá aqui Pera aí Eu tenho que tirar onde? Aquilo ali é inimigo Eu não sei mesmo O que eu tô fazendo Não, não, não Não, não Ah, como assim? Eu pensei Eu pensei que eu ia Eu ia anular a facada dele E dar a facada nele Mas não Cede Opa Tem um cara ali embaixo Atrás dos Container não É container o nome disso? Sei lá E aí É container eu acho, né? Acho que é Tem nada ali Nada ali Nada ali Ai, ai, ai Tô ouvindo tiros 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 de sniper Dá pra ouvir o eco Ele ecoa um monte Nós estamos spawnando aqui da esquerda É isso? É isso mesmo, Arnaldo? Eu acho que é Ai, tem um monte de gente morta aqui Deus livre Não, 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 não Revive Caramba, eu sou tipo Deus Eu revivo pessoas mortas Isso é muito legal Eu gosto disso Nada aqui também Tem mais um monte de gente vindo aqui Olha o cara ali, ó Ah, ele mirou em mim Tinha o cara na frente dele Por que ele veio em mim? Por que? 206 a 142 Tique 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 Agora que eu vou começar a morrer um monte Porque eu não sei mais de onde eles estão respawnando Eu também não conheço o mapa direito Então A vida Agora a vida E esse mini mapa não me ajuda Com esse monte de informação embaixo ali Um monte de círculos Que eu não consigo ver De onde tá ouvindo o inimigo Então Se tiver como desativar isso Também sou tipo muito grato Olha a granada, ó Isso porque eu ainda tô com aquele perk de De fleck Ah, tinha um nega atrás Caga Spawna Spawna, respawna Agora corre Tá, morreu gente aqui na esquerda Tem gente aqui Tem um migo ali Um migo 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 Ué, cadê? Eu vi um cara aqui Ali aqui Aí Headshot Headshot Ah Não, nem Pare Nossa, olha isso Boa cara Jogou muito aí Sua boa Boa jogada Aprovo Bom, bom Ele vai pra ali Bom small que você jogou Hipfire 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 da vitória Não é meu mesmo Não é da vitória não Tá, vamos pra cá agora Nossa Só de uma doze No meio dos olhos Tragou o velório Aqui o cara O cara Boa cara Revive Não Eu tava respawnando Não deu nem tempo De puxar a pistolinha Tá, eu sei que o cara Tá aqui ainda Eu sei que tem um sniper Ali em cima também Ou tinha Pelo menos Nada aqui Foi Nada 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 Caramba cara Ô Nada dessas não Se fosse um Um serious business Aqui a gente tava ferrado Ai 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 Não sei porque eu revivei esse cara Não devia ter revivido esse cara Ele morreu? Acho que ele morreu Por causa da granada Não, 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 não Não vem com essas não Porque direto Toda vez Tipo 90% das vezes Quando eu tô jogando com alguém Que já joga só que mais tempo Eu morro antes Eu morro Mesmo que eu comece a atirar antes Eu morro E eu acerto todos os tiros E ele me mata É droga Para não ver esse cara Eu não vou ver esse cara Spawnar 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 Corre Corre Pula Corre Pula Corre Pula Nada aqui Acho que já vai acabar Já tá nos 250 tickets Mais ou menos Nossa que susto o cara Ai 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 Corre Sai 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 que eles tão vindo Deixa eu pegar aqui atrás Não Aqui Não Entra a mirandinha Não tem nada aqui também Não Nada Tá tirando em mim Tô sentindo supression Sentindo a pressão Uh Boa Boa granada Atravessou tudo ali Tudo que tinha pra atravessar Mas não pegou ninguém Agora é Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Cadê o 4? Pega o 4 4 1 R Pronto Também tenho que me acostumar Com essa mobilidade de dedos Que eu não tenho De ficar apertando 1, 2, 3, 4 R Fazer o Konami Code Ai Atrás Atrás Ai não Granada Nossa Ainda bem que eu tenho esse fleck aqui Senão eu acho que eu tava ferrado Nada Ah Eu era do lado Por que? Sempre tem alguém do lado Mata 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 Respawna eu perto Respawna eu perto que eu vou ali Não respawna eu perto Vai acabar a musiquinha Tô tocando Tô começando a tocar a musiquinha do BF3 Alguma coisa assim Eu não sei o que eu tô falando E aí cara Voltei Só pra dizer um oi Pra você ganhar nada de novo Nossa Quanta gente morta A gente Fica a necessidade disso Ai tem sniper mirando em mim ainda Eu tô sentindo Ah Acabou quando eu vou tirar no carro E é isso Espero que vocês tenham gostado Nem sei quanto eu fiz de freg Quanto eu fiz de freg Tá Eu sei que eu ganhei Uh 33 barra 13 Muito bom Muito bom Aqui é nível 14 e tal Ótimo Espero que vocês tenham gostado E obrigado por assistir Fui